De manhã que medo que me achasse espalha Acordei tremendo deitada na areia Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Mas logo os teus olhos disseram que não E o sol penetrou no meu coração Vi depois numa rocha uma cruz E o teu barco negro dançava na luz Vi teu braço acenando entre as velas já soltas Dizem as velhas da praia que não voltam São loucas São loucas Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo No vento que lança areia nos vidros Na água que canta no fogo mortiço No calor do leite, nos ventos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leite, nos ventos vazios Dentro do meu peito estás sempre comigo No calor do leite, nos ventos vazios No calor do leite, nos ventos vazios Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo Eu sei meu amor que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre Com mim